Olá, meu nome é Arthur. Nesse vídeo quero te contar a importância de ter o seu produto ou o seu serviço explicado dentro de uma página, de uma página sua, de uma página exclusiva. E por quê? Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu vou colocar o meu produto, ou vou anunciar o meu serviço dentro do Facebook, na loja do Facebook, por exemplo, ou na loja do Instagram, ou o meu produto dentro do Mercado Livre. Eu coloco o meu produto lá, ele fica ao lado de vários outros produtos e, inclusive, de vários outros links, de várias outras coisas que as pessoas também estão procurando. Ou seja, ele fica concorrendo com outros produtos na mesma tela, naquele mesmo lugar. Já quando eu trago o meu produto, o meu serviço, para uma landing page ou para um site institucional mesmo, eu consigo reter um pouco mais da atenção daquela pessoa, daquele prospecto que está ali querendo saber mais o meu produto, do meu serviço. Então, essa foi a dica de hoje. Me segue aí para saber mais. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.